Porra, como a gente faz o gravador, vamos continuar vendo substantivos relacionados a animais do idioma japonês? O substantivo que nós veremos hoje é... Hitsuji 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 Esse substantivo significa ovelha Por favor, se você gostou desse vídeo, deixe seu like Compartilha ele com seus amigos Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal para continuar acompanhando, tá bom? Amanhã a gente está de volta com mais 3 segundos Matané!